A gente tá muito focado aqui em te ajudar a empreender, porque eu sei que realmente tem muita gente precisando se reinventar, né? Empreender, principalmente no nosso país, não é fácil. Mas hoje eu trouxe uma pessoa que trouxe dicas pra fazer o seu pequeno negócio deslanchar. Principalmente pra você que trabalha com beleza. Eu já falei de artesanato, daqui a pouquinho eu vou falar de culinária, mas você que trabalha com beleza, gente, no ramo de extensão de cílios, maquiagem, cabelo. Preste atenção. Ela é empresária, palestrante e influencer e vai falar sobre um novo modelo de negócio em que você pode usar o espaço do Salão de Beleza de forma compartilhada. E isso tem nome esquisitinho em inglês? É co-working. Mas quem vai explicar melhor como fazer o co-working é a Thaís Giraldelli. Seja bem-vinda, maravilhosa. Bom te receber. Muito obrigada. Eu que agradeço por você estar aqui. Obrigada, Tha. Vamos lá. Eu achei o máximo e eu estava hoje conversando com a minha filha sobre isso. O ramo da beleza, ele está com muitas oportunidades e ele está muito promissor financeiramente falando, né? A gente até falou ainda há pouco das maquiadoras, de noivas, que os preços estão nas alturas. Valores dos orbitantes, né? É hipervalorizado. Por um lado, para quem está contratando é ruim, mas para quem está vendo o seu negócio ser valorizado é muito bom, né? Cláudia, a gente começou um projeto que é desmarginalizar a área da beleza. Vamos falar assim, daqui uns 30 anos atrás, se a sua filha falasse para você, eu quero ser manicure. Eu falava, não. Como assim? Você vai estudar, você vai ser médica, engenheira. E hoje não. Hoje, se os nossos filhos falam, eu vou trabalhar na área da beleza, você cabeleireiro, vai. Vai mesmo, que dá dinheiro. Então, nós estamos levando o glamour e luxo para essa categoria. Então, os profissionais estão migrando de outras áreas, como o direito, que foi o meu caso, como engenharia, medicina, muito para a área da beleza. Porque eles foram vetados lá no passado. E hoje, né? Como é uma área que está muito lucrativa, eles estão migrando. Com isso, temos um mercado muito mais culto, muito mais inteligente, com muito mais ideias, né? Então, é por isso que o mercado da beleza está tão promissor e vai levantar altos voos ainda. Aguarde, viu? Olha que coisa maravilhosa. Então, gente, aqui acontecem duas situações. Uma, você vai aprender a empreender no ramo da beleza, mas você também vai quebrar alguns paradigmas e vai se modernizar em relação às profissões que estão em alta, porque essas estão em alta. Exatamente. E com isso, eu criei um modelo de negócio. Estou há sete anos na área da beleza, entrei pelo ramo de maquiagem, extensão de cílios e trabalhei em salões, que é o que eu falo. Quem quer entrar para a área da beleza, entre em salões de beleza antes de abrir o seu próprio negócio. Porque você vai entender como funciona o mecanismo, vai ter uma cartela de clientes antes de abrir o negócio sozinho. Abrir o negócio sozinho, depois que você sair de um curso, é fadada problema, tá? Então, eu não recomendo. Então, eu trabalhava nesse sistema de salão de beleza e eu sentia que tinha alguma coisa errada ali. A gente trabalhava muito e via pouco retorno. Então, quando a gente se esforçava muito, era, ah, mas eu vou me esforçar tanto, o dinheiro é para o dono do salão? É uma coisa que eu via muito. Pois bem, há cinco anos atrás, montei um modelo de negócios, que é o co-working, né? Para profissionais da beleza. Então, é um modelo diferente. É uma cara igualzinha de salão de beleza, mas ali ninguém é chefe de ninguém. Pelo fato de não ter hierarquia e elas pagarem aluguel, um valor fixo, não importa quanto ela ganha. Se ela está ganhando mil ou dez mil reais, é problema dela. Com isso, temos mulheres muito mais empenhadas em ganhar dinheiro. Elas estão muito mais felizes. Normalmente, elas acabam virando o rimo de família e aí os maridos largam o emprego para ajudá-las. O fato de não ter hierarquia faz com que o ambiente fique super amigável. elas trabalham muito mais. Vou te dar um exemplo de uma manicure que saiu do salão e foi para esse ramo comigo, para esse modelo de negócios. De dois mil e quinhentos, ela chegou a ganhar treze mil reais no mês. Olha isso. Porque aí ela não divide o lucro dela com nada. Então, co-working é você ocupar o mesmo espaço, mas cada um é dono de um pedaço. Pensando em salão de beleza, eu fico pensando assim, cada um é dono da sua penteadeira, cada um é dono da sua posição ou da sua cadeira. É isso. Exatamente. Então, não tem hierarquia. Normalmente, nos salões tradicionais, a recepcionista marca e fica lá, marcou mais cliente para esse, marcou mais cliente para esse. Não tem isso. Porque as pessoas que estão migrando para o setor de co-working de beleza, elas já têm a cartela de clientes. Elas só precisam de um lugar para atender. Então, é importante também que se você não tem clientes, este modelo de negócios não te atende. Então, existem algumas coisas que você tem que pensar antes de migrar. Parece muito lucrativo, mas tem um momento. Não é de cara, não é logo quando você faz um curso. E esse co-working não é só para beleza. A gente pode colocar isso para várias modalidades, para várias profissões. Exemplos. Vamos dar um exemplo de um escritório de advocacia. Abre um escritório. Um advogado é trabalhista, outro cível, cada um com a sua outra especialidade, mas no mesmo lugar, que a cliente tem várias opções, mas cada um dono do seu próprio negócio. Um exemplo. Então, como é que funciona o meu negócio? Eu fui pioneira nesse modelo e eu tenho muito orgulho disso, porque tenho criado... Eu falo que lá nós somos uma fábrica de empreendedoras. Muitas mulheres felizes que estão conseguindo realizar os seus sonhos com o seu dinheiro próprio. Nós temos a estrutura toda de um salão, mas ninguém ali é chefe de ninguém. Ninguém é chefe de ninguém. Olha, uma ideia que você pode aplicar também aí na sua cidade, no seu estado, preste atenção. Agora, a Thais trouxe um detalhe importante. Você precisa ter a sua clientela. Como que se faz uma clientela, Thais? Você sabe que hoje, no online, eu tenho falado isso em palestras, né? As pessoas acham que é só postar uma foto no Instagram e vai chover clientes. E aí temos uma geração de profissionais frustrados, né? Elas estão deixando o offline de lado, que é o mais importante. Beleza. Ainda tem o famoso boca a boca infalível. Até ano passado, eu nunca tinha investido um real em marketing, porque todas as minhas clientes tinham sido no famoso boca a boca. Quando eu entrei no salão de beleza, eu era nova no ramo, ninguém me conhecia. Então, eu pensei, o que eu vou fazer para conseguir clientes? Já sei. Em vez de eu ficar o dia inteiro no celular lá em cima, eu me maquiava bem linda e falava para o cabeleireiro, posso te ajudar? Eu te dou o pente, qualquer coisa. Ele falava, claro. A cliente falava, nossa, bonita essa maquiagem. Eu sou maquiadora daqui, quando você precisar. E aí, dessa forma, a gente ia agradando essas clientes, fazendo com que elas gostassem. Eu ia lá, maquiava a recepcionista, que era a pessoa que todo mundo via, né? Então, a gente tem que pensar, de algumas formas, no offline também. Ok, o online é muito importante, eu não estou tirando isso. Mas as pessoas são só focadas no online e esquecem o offline, que é o que vai fazer funcionar de verdade, tá? Perfeito. Em cidades pequenas, a realidade não é como a que a gente começou falando aqui, que os preços estão lá nas alturas, que o mercado está super valorizado. Tem ainda cidade em que o profissional da beleza não é valorizado. E a profissional da beleza tem medo de colocar preço que ela sabe que merece e o cliente não entrar porque não quer pagar. E aí? Existe muito, Cláudia. Só que isso, eu explico para elas o seguinte. Uma coisa é preço, você tem o seu preço e você tem o seu valor. Você está mostrando o seu valor para o seu cliente, para ele entender o seu preço? Como é que você recebe o seu cliente? Você está arrumada? Você está de cabelo penteado? O seu local está limpo, perfumado? Você tem um café fresco para receber o seu cliente? Você tem feito atualizações? Tem um produto novo? Se o cliente perguntar uma coisa, você sabe explicar para ele? Isso vai trazer valor. E com valor, ele não vai se preocupar com preço. Então, ela precisa mexer nesse valor dela aí, tá? Para mostrar por quê. Mas é claro que existe, a gente está em uma migração desse setor ainda, né? Então, aqui nas metrópoles, óbvio que os cabeleireiros, manicure, eles têm super estadas, influências. Eu comecei assim. Eu comecei como maquiadora e aí eu percebi que as pessoas estavam se interessando mais pela minha vida pessoal do que, às vezes, pelo meu trabalho, né? E aí muitos influências de beleza começam assim. Mas sim, a gente ainda tem que lutar muito por essa classe, para serem muito valorizados, principalmente os pequenos que começaram lá atrás, que pegaram todo esse estigma. Eu tenho um modelo de negócio que eu criei também, porque eu sou maquiadora, trabalho com extensão de cílios, mas eu sou uma empreendedora nata, né? Então, isso daí está no sangue. Qual foi o modelo de negócio? A extensão de cílios é um produto extremamente procurado agora. As pessoas fazem extensão de cílios como fazem as unhas. Eu falo que, inclusive, o cílio sem manutenção é a nova unha descascando, que fica muito feio, né? Só que o dono do salão de beleza, por exemplo, ele não sabe avaliar se essa profissional é capaz ou não, porque é uma mão de obra muito específica. Então, ele contrata, tem um problema com uma cliente, ele não sabe nem como resolver, Cláudia. Então, a minha ideia foi, minha ideia que já está em andamento, nós já temos unidades funcionando. Eu vou nesse salão, eu monto a minha empresa lá dentro, como uma licenciada, e ali tudo é meu. Todos os móveis, o funcionário, o material, tudo é meu e eu inverto. Eu pago um percentual pro salão. Então, ele tem um serviço ali de qualidade, de garantia, sem dor de cabeça, e ele só vai receber esse dinheiro no final do mês. Entendi. Isso também é muito legal. É, cursos, Thaís, como é que quem está assistindo a gente, que trabalha com beleza, pode se atualizar, sabendo que está investindo num bom curso? Também é uma coisa que eu pego muito, viu, Cláudia? Porque as pessoas estão muito frustradas, e frustração é muito rentável. Então, as pessoas estão aproveitando a frustração dos outros pra rentabilizar. Então, qual é um curso bom? Procure as pessoas que já fizeram esse curso. Não vá procurar, por favor, aquele online que custa o mais baratinho da internet. Ele não vai te entregar o que você precisa. Então, não caia nisso. Procure um curso sério, de uma instituição conhecida, que seja online. Se você já é uma especialista, é só uma atualização, que seja online. Mas se você está começando online de forma nenhuma, você precisa aprender pressão de mão, seja qualquer que for a área da beleza. Então, o primeiro curso tem que ser presencial, e depois recorrer para um online. Às vezes as pessoas já começam com uma preguicinha aqui. Ah, eu vi que extensão de cílios, eu vi que maquiagem dá dinheiro, vou fazer um cursinho online. Não funciona, você já vai na primeira seletiva ser expulso desse mercado. Ok. Pra quem tem lá o seu pequeno negócio, é importante fazer de tudo, ou se especializar em um único assunto. Por exemplo, eu faço só cor de cabelo, eu só corto. O que você acha que é mais interessante? Eu acho que dá pra fazer tudo especializado em uma coisa. Olha, tem um salão de beleza no meu bairro que ela faz tudo, mas ela é especializada em progressiva. Então, a maioria dos clientes vão lá e vão procurar isso. Agora, você como profissional, eu como profissional, eu não faço cabelo, eu não faço unha. Eu sei tudo, fiz todos os cursos, por quê? Pra eu fazer o gerenciamento do meu espaço. Mas não adianta, eu queria abraçar o mundo. Não adianta fazer cabelo, maquiagem, unha, não adianta, eu não vou ser especialista em nada. Então, foque em alguma coisa, faça cursos referentes àquilo. Quando você tiver craque naquilo, você pode avançar em outras modalidades parecidas com aquilo, Cláudia. Perfeito. Você tem em mente, assim, alguns erros muito comuns que os empreendedores, as empreendedoras de beleza cometem? Sim, muitos. Primeiro, você tá vendendo beleza, então você tem que estar pelo menos maquiada e arrumada de cabelo penteado. Todos os dias. Todos os dias. Você tá vendendo autoestima, você tá vendendo o estilo de vida, você não pode estar diferente daquilo. É muito importante. Outra coisa, eu não vendo meu produto, nem vendo meu serviço. Como assim, Thaís, né? A gente trabalha com isso, como é que você não vende? Não. Eu faço o cliente querer. Por exemplo, você tá no salão de beleza, chega e você não quer fazer ruim, você quer fazer o pé, menino, eu faço a sobrancelha. Deixa eu... Você não se sente um pouco constrangido, tá? De falar, não? O que eu faço lá? O que eu indico pra essas pessoas fazerem? Eu faço elas desejarem o meu produto. Eu faço elas desejarem o meu serviço. Eu falo, Cláudia, olha o que eu fiz na minha unha essa semana. Olha que esmalte diferente. Você viu? As meninas arrasam. O dia que você precisar, tem aí. Pronto. Já plantei a sementinha. Quando ela vier da próxima vez, ela vai fazer o... Ah, ela tá aí? Será que ela tá livre? Posso fazer agora? É diferente. É uma dica aí também importante pra quem tá começando. O jeito de abordar o cliente, né? O jeito de abordar. E tem uma coisa que tá acabando com muitos profissionais. O quê? Celular. Olha isso, gente. Celular. Aliás, não só no ramo da beleza, em qualquer ramo. Celular. Quem nunca passou por aquilo de tá fazendo a unha, manicure, tá aqui, ó. Tá, mas amanhã eu tenho cliente. Amanhã dá pra fazer assim. Gente, ela vai pegar esse alicate, vai cortar. Terrível. É terrível. A gente se sente desvalorizada. A gente paga aquele momento pra isso. Eu entendo que muitas vezes elas precisam fazer isso porque não tem ninguém pra fazer agenda, tudo. Deixe uma mensagem automática no WhatsApp que assim que ela terminar os atendimentos ela retorna e não faça isso. A cliente se sente desmerecida e não retorna. Eu sou uma que não retorno. O cliente é a alma do negócio também no ramo da beleza? Nossa, eu falo que quando eu era CLT eu tinha um chefe. Agora eu tenho 30 chefes por dia. E de verdade, eu atuo, ainda atendo, né? Só falta colocar o tapete vermelho pras minhas clientes passarem. Elas são a alma do negócio. E não tem essa de cliente tem sempre razão. Tem essa que às vezes eu falo, não, você tá errada, eu não posso fazer dessa forma. E aí elas falam, tem isso, vai discordar dela, ela vai fazer em outro lugar. De forma nenhuma. Se você discorda dessa cliente, ela vai entender que você tem conhecimento pra falar, não, mas se eu não vou fazer isso, mas por causa disso, disso, disso. Pronto. Ela entende, vai ter muito mais confiança em você. Que você não vai vender um produto pra ela só porque é dinheiro, né? Mas as clientes hoje em dia também estão ficando um pouco mal acostumadas. Então vivem no celular também, atrasam muito. Então quem trabalha com o público na área da beleza tem que ter um bom senso ali, muito grande, é difícil. Cliente insatisfeita, Thaís. Vamos supor que você venha cortar esse cabelo lindo. Aí eu cortei seu cabelo, você vai chorar. E aí, como é que o profissional deve agir? Isso daí vai determinar se ele é um bom profissional, se ele é um bom gestor, ou se ele só tem que ficar ali nos bastidores. É decisivo esse fator. Se eu contém alguma intercorrência, as minhas profissionais, elas não sabem o que fazer. Eu sempre tomo a frente. Até isso é errado da minha parte, eu deveria deixar elas mais um pouco, mas isso é de gestor. Primeiro, vamos encontrar a dor dessa cliente. Ficou errado? Então tá, posso tentar corrigir? Ah, mas doeu, você precisa de um remédio? Posso te ajudar? Ai, cortei errado, ficou muito curto. Vamos conversar, tem um lugar aqui que coloca um mega hair. Eu posso te ajudar, te indicar. O importante é você não gaguejar e não mostrar pra cliente... Ai, mas eu tô certa, você tá errada. Você pode estar certíssima, mas ela tá ali com uma dor, ela tá te expondo uma dor e uma insatisfação. Uma cliente satisfeita fala mal de você pra mais 10. E aí acabou. Você tem que perder mais 10 clientes. Então você não pode gaguejar, isso é muito importante. Quando a gente sabe o que a gente tá falando, do que a gente tá fazendo, a gente não gagueja. Fala com segurança. Então aprendam muito, né? Leiam, estudem, pra quando ocorrer uma intercorrência, você sabe como se posicionar. Maravilhosa. Aulão, né, gente? Ó, agora é ser cada vez melhor. Tem um versículo abrílico que eu gosto que diz que a gente deve trabalhar com excelência como se fosse pro próprio Deus. Isso mesmo. Então põe isso na sua cabeça. Excelência sempre. E qualquer dúvida, Thaís Giraldelli, com dois L's no final. Thaís Giraldelli. Pode colar na Thaís, que ela vai dar muita dica boa pra você. Muito obrigada e até a próxima. Até a próxima. Muito obrigada. Obrigada, Thaís. E aí E aí E aí Obrigado.